O que é isso aí? Miga, você já sabe que a Lizena tá bombando, mas muita gente ainda tem muitas dúvidas sobre a linha. E hoje nós vamos responder rapidamente a todas as questões que recebemos todos os dias pra vocês ficarem sabendo tudinho sobre essa linha bafônica. Uma das principais dúvidas das pessoas é se a Lizena alisa. Mas antes de entender isso, vamos pensar em uma coisinha. Determinadas químicas alteram a estrutura dos fios pra alisá-los. Mas como a Lizena não possui essas determinadas químicas, ela vai trazer o efeito mais liso pros seus cabelos, mas sem mexer na estrutura dos seus fios. E nesse caso, vamos entender por químicas as matérias que agridem o seu cabelo. Como eu acabamos de dizer, a Lizena não tem química. Então pode ficar despreocupada, porque não tem formal, ou de algum polo, 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 polato, ou qualquer química que agridem o seu cabelo. O responsável por esse efeito liso é um composto de aminoácidos, o amido de milho, ácido lágrico e o ácido lipólico. E nenhum desses componentes contém o Liberaformol. Estamos acompanhando todo o sucesso da linha Lizena. Mas muitas meninas têm usado somente a máscara na hora do processo. E nós sabemos que a linha contém shampoo, máscara, condicionador e finalizador. E ainda temos duas opções a mais de máscara agora, que é a maionese e a manteiga. Então é importante lembrar que cada um dos produtos foi desenvolvido pra dar o efeito certo. Como o pH da máscara é baixo por conta dos ácidos que ela possui, os outros produtos da linha acompanham esse pH. Então sim, vocês precisam usar a linha completa. O erro mais comum é a utilização de qualquer shampoo antes da máscara. Mas o nosso shampoo foi desenvolvido pra acompanhar esse pH. Um shampoo com pH neutro, por exemplo, pode atrapalhar todo o processo. A Lizena funciona como uma hidratação normal. Então você pode usar de acordo com a necessidade do seu cabelo. E se você segue um cronogramo capilar, você vai usar na etapa de hidratação. Além disso, a Muriel fez testes científicos. Então se você quiser, pode usar todos os dias sim. O uso do secador da chapinha, ele é recomendado, mas não é obrigatório. Nosso finalizador é ativado no calor ao mesmo tempo que protege os picos. Então o efeito da Lizena vai ser potencializado e, consequentemente, melhor. Não há qualquer contraindicação. Aliás, vocês podem obter ótimos resultados utilizando o kit entre as pausas das progressivas. Como eu disse antes, a Lizena não tem química. Então não tem como mudar a estrutura do seu cabelo. Isso significa que a Lizena não vai tirar seus cachos. Vai servir como uma ótima hidratação. Podem. Nós fizemos testes em um laboratório renomado. E ficou comprovado que a Lizena é liberada para as futuras mamães. As gás já sabem que é difícil manter o cabelo bem cuidado nesse período de gravidez. E toda essa proibição dos médicos com as... Químicas. E como a Lizena não tem química, você pode pisar e arrasar enquanto o bebê não chega. Muitos crianças e adolescentes piraram os lançamentos da Lizena. Então nós desenvolvemos o Lizena Team. A fórmula continua a mesma, mas a concentração de componentes é a que é adequada para a idade. Enfim, a dúvida é de muita gente. Você encontra a Lizena em qualquer produto da Muriel. Em farmácia, mercado, perfumaria, lojas de cosméticos de todo o Brasil. E por isso, o preço acaba variando de região para região. Ainda não sabe onde encontrar a Lizena? Manda mensagem na rede de redes da Muriel. Então, amigas. Esclarecemos as suas dúvidas. Vocês têm sugestões de vídeos para a gente? Comente aqui e fique mais pertinho de nós. Ainda não se inscreveu no canal? Então corre para acompanhar todas as nossas novidades que não são poucas. Ah, lembre-se de ativar o sininho e compartilhar com as suas amigas. Beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!